Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Você acha também que essa questão da política tomou ares de futebol? Porque o cara fala, é fra-flu, não sei o que. Tomou. Tomou muito por causa da intolerância deles, desses que saíram batendo panela, anunciou as varandas gourmet, esses que foram para a Avenida Paulista pedir a volta da ditadura. Realmente, essa gente não queria conversa, essa gente não deu margem à conversa. Ô Ferreira, peraí, lembre-se, lembre-se, no dia seguinte à vitória da Dilma, reeleita, o senhor Aécio Neves, que hoje não se elege síndico do prédio dele, o senhor Aécio Neves estava querendo empugnar a vitória da Dilma. Pediu recontagem de votos nas urnas eletrônicas. Apoiado por dezenas de artistas. Exatamente. E começou uma campanha pelo impeachment. Deu no que deu. Então, eu diria que hoje, a Dilma, por mais crítico que você possa ser em relação ao governo dela, não há uma acusação de desonicidade pessoal da Dilma. E o Aécio está do jeito que está. É uma inversão total de valores. Então, essa gente não queria conversa, Ferreira. Essa gente não queria debate. Essa gente queria passar por cima, como passou por cima, a força do dinheiro que essa gente tem. E Michel Temer foi hostilizado hoje, ao visitar os escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo. Chamado de golpista e assassino, Temer deixou o local rapidamente. Fora, Fábio! Entra aí, entra aí. Entra junto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já vi um monte de gente correndo, aí eu queria tirar as minhas coisas Porque pra começar do zero é difícil Aqui no Brasil pra você começar do zero é um pobre Pra começar do zero não tem chance Aí eu falei pros meninos Vamos tentar tirar ao menos o bujão O bujão, as roupas e a televisão O resto a gente larga aí Aí os meninos falaram Não, não dá tempo, não dá tempo Saiu correndo, eu falei Não, eu preciso levar alguma coisa Aí fiquei procurando os documentos Ajuntei todos os documentos da família Saí com os documentos Debaixo do braço Uma botija na outra E a televisão na outra mão Aí na hora que eu subi Eu só vi um grito e desespero de gente pra todo lado Caindo As partes laterais do prédio Porque a lateral era de vidro Tava desabando E caindo tocha de fogo nos corredores Essas e outras notícias Você confere no nosso site